Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft Galera, se você é um cara assim como eu, tá meio grog, passando mal, parece que tá morto Já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal galera e bora jogar Bom galera, como vocês estão vendo, eu tô com uma skin nova feita pelo meu querido amigo NickGamesFox, certo? Passa lá no Discord lá e vê as skins que ele faz pra mim, e essa skin aqui é o House Ghost Se você não deixar o like e não se inscrever nesse canal pra gente bater meio milhão de inscritos, eu vou puxar seu pé de noite Bom galera, vamos lá, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada nessa query aqui Porque é o seguinte, eu tô achando que esses caras aqui não tão dando conta galera Só que eu não quero fazer mais desses painel solar não, esses painel solar aqui eles são muito caros e muito fracos Bom galera, como vocês estão vendo, ela tá bem devagarzinha ainda, certo? E eu acho que ela tá indo devagar, principalmente porque ela tem pouca energia, tá vendo? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai tirar esses painel solar e vamos fazer o painel solar do próprio mod Que é bem baratinho e parece que é bem bom, que são esses daqui ó Litterite Solar Cell, a gente vai fazer alguns deles, que o painel também é uma estrutura multiblock A gente vai fazer um desses daqui pra colocar aqui em cima, cara E vamos ver se melhora esse treco aqui, mano, porque tá muito devagar mesmo, cara Mas antes galera, da gente começar a mexer com esse cara aí Peguei e deixei fazendo aqui uns Dark Steel, por quê? Porque eu quero fazer uma armadura galera, sim, 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 sim A gente tem essa armadura aí, mas por enquanto a gente não consegue usar ela ainda, tá ligado? Então o que a gente vai fazer? Vai fazer uma armadura de Dark Steel, certo? Já tem as botinhas, já tá tudo certinho E aí a gente vai tacar esses upgrades aqui, ó Vamos tacar todos aqui, mano, nem sei qual que é Deixa eu ver aqui, microenvio, vamos botar esse microenvio Esse upgrade aqui e esse aqui, dois Já tá enchendo de energia? Hum, boa, pronto Bom, galera, ó, já colocamos toda a armadura do Enderio aqui A gente não vai focar nela, tá galera? Ela é uma armadura muito boa, se eu não me engano, é a armadura que o Forever tá usando Não tem problema a gente ter mais de uma armadura boa, é bom até Tem alguns upgrades aqui que eu quero ver se o Apu vende, mano Deixa eu conversar com o Apu Eu conversei com ele aqui e a gente vai ver se tem A gente vai passar lá no centro, galera Vamos pegar aqui nosso dinheiro Vamos lá passar a linha lá no centro, lá, mano A gente vai fazer duas coisas Primeiro a gente vai mudar nosso apoio, vai votar Vai colocar nosso apoio, vai votar não Vai colocar nosso apoio no Moço Mike Porque o Moço Mike prometeu pra gente que ia cuidar de todos os bichos da cidade, galera Ó, a gente tava apoiando o Mano Carlinho Vou tirar o apoio, não, Mano Deletinho na verdade A gente vai tirar o apoio do Deletinho Certo E vai colocar o apoio no Moço Mike Ó o Moço Mike ganhando O Moço Mike tá ganhando, galera Não, tá não, o Carlinho tá ganhando Nosso apoio no Moço Mike porque ele prometeu pra nós cuidar de todos os bichinhos É, que tão abandonados por aí Vamos vir aqui Que eu sei que aqui tem um itenzinho que a gente quer Aqui, ó Esse cara aqui, ó Time in a bora Vamos ver quanto que a gente tem aqui, galera 240 Acho que dá Acho que dá pra gente gastar 25 Paga com a menina aqui, né Vamos lá, vamos deixar aqui, ó 10, 25 Certo E vamos pegar um time in a bottle Esse aqui vai ser muito bom, galera Pra gente começar a nossa produção de tinta Porque esse cara aqui Você deixa ele no inventário Ele vai carregando tempo, ó lá 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos Quando a gente tiver, tipo Sei lá, cara 2, 3 dias A gente joga no negócio E ele acelera exatamente esse tempo Que a gente jogar, bater no item, tá ligado? Uma semana Em questão de segundos, cara É muito bom Certo? Então vamos deixar ele aqui no nosso inventário Aqui, ó Deixar ele aqui, ó Tá tranquilão Beleza? E vamos passar agora ali Isso, no apuro Vamos ver se tem upgrade pra nossa armadura lá no apuro Ele falou que tem alguns Vamos ver o que que tem lá Ah, os upgrades Deixa eu ver aqui Upgrade de pesca Dark Steel Upgrade de inventório Direct Ó, esse aqui eu quero Esse aqui eu quero Quanto que tá? 5 din-din Esse aqui eu quero Esse aqui é de jump É, esse aqui que eu quero Tá vendo? Um eu já tenho Tá vendo? Agora a gente taca esse cara aqui E eu acredito que a gente pula mais alto, né? Ah, gente Dá dois pulos Olha que maravilha Dá dois pulos Pulo duplo Beleza Vamos subir aqui pra ver se tem mais alguma coisa Cabeça de cavalo Coração de revive Pronto Fizemos a compra aqui Bagunção Uma loja do apuro Mas aí Ele arruma, né? Ele arruma Bom, galera Finalmente a gente tem aqui Nosso solar array Certo Eu acho que agora A gente tem tudo que a gente precisa Deixa eu guardar alguns blocos aqui E vamos Bora lá pro nosso aroma, galera Eu podia fazer um Colocar uma Uma wheystone lá Pra ficar mais rápido, né, cara? Pronto Estamos aqui Vamos montar esse cara Eu acho que agora dá certo Tô batendo cavalo errado, galera Vamos lá Agora Essa aqui é certa Yes Eita, pega Olha que bonitinho Caraca Que painel solar bonitinho, velho Será que isso aqui vai dar conta, galera? Do que a gente precisa? Será a primeira coisa Também tem que ver se ele acerta esse cabo aqui, né? Ah, esse aqui melhorou Aqui, ó Esse aqui melhorou bastante já Olha Caraca Esses 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 bagulhos É bom mesmo, hein? Olha, velho Que beleza Que beleza Que beleza Mas o importante Que tá produzindo muito RF E agora essa máquina Não vai dar mais problema Agora vai, hein? Agora vai, hein? Bom, galera Vamos lá Começar a nossa construção Certo? Obviamente que eu não vou A construção, galera A gente vai fazer Um potinho de nanquim Ó, inclusive, ó Ó quem tá aqui, ó Gominho, galera, ó Mascote de novo Mascotinho aí, ó Deixa eu tirar ele daqui de perto Porque ele tá muito perto Dessa parede aqui E eu acho que ele vai acabar morrendo Vem aqui, Gominho Vamos pôr ele aqui, ó Aí ele vai subir lá, ó Ele fica aí, galera Ele apareceu aqui nas redondezas Eu peguei e coloquei o nome pra nós, ó Gominho Depois eu vou ver se eu acho Outro amiguinho pra ele Olha lá Oi, pessoal Eu sou o Dolinho Seu amiguinho Vamos cantar? É o Gominho Não é Dolinho, não, Raul Vamos lá, galera Aqui, ó A gente separou aqui em cima Aqui, deixa eu ver Certo? A gente vai fazer Um nanquim Com a pena, galera Vai ser bem legal Vamos projetar ela aqui Bom, galera A construção que a gente vai fazer É essa daqui, ó Certo? Por enquanto não dá pra entender direito Mas quando ela estiver pronta Vocês vão ver É tipo um pote de tinta Beleza? Vamos correr atrás dos materiais lá E vamos levantar essa construção aí, galera Bom, galera Já saiu aqui todo Os nossos vidros Que a gente precisa Pra fazer a construção, cara Certo? A gente... Eita, pega A gente tem... Deixa eu ver se tem bastante Nossa, tem bastante aqui ainda Tem bastante lava Tem aqui os galões Vamos fazer bastante vidro, galera Porque a gente usa muito esse vidro Bom, galera Vamos lá Já coloquei aqui a nossa construção Bora fazer ela aí, mano Vamos ver como é que faz aqui Deixa eu ver Cara, eu vou usar o printer Certo, mano Certo? E é isso daí, mano Não quero nem saber, mano Beleza? Então, partiu Final opção E pronto, galera Finalizamos a construção Ficou bem bonita Certo? E eu vou mostrar pra vocês agora Mas antes Deixa aquele gostei E se inscreve no canal, galera 60% das pessoas que assistem o vídeo Não são inscritos Por favor, se inscreva A gente tá com a meta de chegar em meio bilhão Até o final do ano, galera Se a gente chegar do ano Eu vou fazer uma live Com alguma fantasia engraçada, galera Deixa o seu like E se inscreve, por favor, galera Certo? Agora Vou mostrar pra vocês, ó Ó, galera Ó, galera Ó, 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 ó Ih Aí, ó Que da hora, galera O negócio ficou show, mano Parece um tubo com tinta Não parece? De fato Ó, ficou bem simples, tá? Inclusive, isso aqui tá Deixa eu ver qual que tá Esse negócio aqui Porque esse negócio aqui É meio maluco, né? Isso aqui, ó É pra gente enterrar Isso aqui é tipo uma A tinta como se estivesse vazando, sabe? Aí, ó Como se tivesse vazado as tintas, cara Ó, ficou bem bonito, galera Eu achei Eu gostei do resultado Vim pra cá Aí, ó O que vocês acharam? Ficou legal? Aí aqui a gente vai fazer uma porta Daquelas que a gente pode camuflar ela, tá ligado? A gente vai fazer ela pra entrar ali dentro E aqui dentro Deixa eu entrar aqui dentro pra vocês verem Tá aqui, ó Deixa eu até colocar umas tochas aqui A loja vai ser pequenininha assim, Rasval Porque é loja de corante, galera Não precisa ter muita coisa O que que a gente vai ter aqui? Um balcãozinho, certo? Com um atendente que vai ser um sub da Twitch E aqui vai ter drawers, ó Um, dois, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Treze, quatorze, quinze Dezesseis, pronto São dezesseis cores Os drawers vão ficar aqui Embaixo vai ficar umas mochilinhas Pra galera pegar E fazer suas compras, tá ligado? E paga aqui com o caixa É uma lojinha bem simples Bem humilde, beleza? Um tinteiro E aí, agora a gente vai fazer o que? A gente vai tentar fazer A pena, né, meu? Que o tinteiro tem uma pena, galera Ele não é só O potinho de tinta A gente tem que fazer a penazinha aqui, ó Saindo dele aqui, ó Certo? Bom, galera, a gente vai fazer Tudo isso que eu falei A peninha e a decoração lá dentro Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo, galera Porque Esse vídeo eu acabei Em cima do tempo Não tenho mais tempo pra nada Mas é isso, certo? Então, galera Eu quero falar pra vocês Que a gente faz live Lembrar pra vocês Que a gente faz live Todo dia Sete e meia da noite Lá na Twitch Passa lá Que o salve é garantido E se vocês gostaram do vídeo Se divertiram Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Pra gente chegar em meio milhão, galera Mostra o canal Pra outras pessoas Que gostam de Minecraft Que você conhece Certo? E é nóis Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! Pulo duplo, fi E valeu!